Ouro, significado e simbolismo O ouro é um metal nobre caracterizado pela sua baixa oxidação, ao contrário de outros metais famosos como o ferro. Nesse caso, o ouro ganha um tempo de vida maior e tem uma qualidade superior, pois não sofre corrosão mesmo quando ele é exposto a condições ou elementos, como a água. Com grande maleabilidade e ductibilidade na química, o símbolo químico do ouro é AU, que vem do latim AURUM, que quer dizer brilhante. O número atômico do ouro na tabela periódica é 79 e sua massa atômica é 197. É possível encontrar o ouro em pequenas quantidades em rochas, em rios e riachos, mas também em depósitos específicos ao redor do planeta. De forma geral, o símbolo do ouro é um retrato de seu aspecto de metal perfeito e de maior preciosidade entre os metais. Por isso, o ouro simboliza perfeição, conhecimento, iluminação, nobreza e realeza. Também, o simbolismo do ouro pode estar relacionado ao fogo purificador, estando associado à masculinidade. O ouro, para os gregos, era responsável por evocar o sol, pois aquele que o carregasse teria o poder de atrair fecundidade, riqueza e, em especial, a dominação do calor e do amor. Segundo a tradição grega, acreditava-se que quem possuía o ouro tinha dons sobrenaturais. Há uma relação entre o ouro e Jesus Cristo? Na história do cristianismo, o ouro, que sempre é associado à luz do oriente e do sol, foi um dos presentes que Jesus recebeu dos três reis magos. O ouro, para os aztecas, por outro lado, tem simbologia com a pele nova da terra, ainda antes de ela reverdejar, no começo da estação das chuvas. O ouro, por isso, para essa cultura, é considerado como um símbolo de transformação e renovação periódica da natureza. É importante comentar que a cor simbólica do ouro é o amarelo dourado para muitas culturas. No entanto, para a cultura chinesa, tem como cor de símbolo o branco. O ouro na Índia é considerado como a luz mineral, sendo algo real e divino. Em outras culturas, em geral, o ouro contenta com a simbologia de nobreza e divino. Inclusive, há um relato que a carne dos deuses é feita de ouro, da mesma maneira que a carne dos faraós egípcios. O ouro e as imagens de Buda também têm uma relação que abrange o simbolismo de perfeição e riqueza, mas que também representam a iluminação e a perfeição absoluta. Isso aparece nas imagens bizantinas que também são douradas, transmitindo um reflexo da luz celeste. Com suas características e qualidades, o ouro é utilizado com várias finalidades, sendo que uma das principais são as joias. As joias em ouro carregam a resistência e o metal nobre, garantindo durabilidade à peça. A aliança de ouro, por exemplo, tem como simbologia a ideia de eternidade, de algo que não tem princípio nem fim. Assim como passam o significado de amor. O ouro também apresenta várias tonalidades. Os tons dependerão da proporção dos elementos na composição química desta liga metálica. Por isso, é possível encontrar joias em ouro amarelo, ouro rosê, ouro vermelho, ouro verde, ouro branco e ouro negro. No caso do ouro amarelo, que é o mais tradicional, a sua composição é de 75% de ouro e 25% de prata e cobre. O ouro vermelho, por outro lado, tem 75% de ouro e 25% de cobre, garantindo essa tonalidade mais acobreada. Os outros tipos também têm diferenças em sua composição que proporcionam as tonalidades encontradas nas joias. Não somente nas áreas das joias. Em tempos antigos, o ouro era usado como moeda em vários países. Hoje, o dinheiro é o substituto. Claro que o ouro pode ser usado como garantia de valor em alguns bancos até os dias atuais. Dentro de aparelhos eletrônicos, o ouro aparece como um condutor de corrente elétrica de grandes qualidades. Por isso, os smartphones atuais contam com um pouco desse metal nobre. Nos satélites, películas finas de ouro são usadas para controlar a temperatura, pois elas são capazes de refletir um vasto volume de radiação solar. Uma curiosidade é que no âmbito da gastronomia, especificamente na de luxo, o ouro pode ser acrescentado em forma de pó ou em flocos como detalhes de decoração em sobremesas e outros pratos. Neles, o ouro é comestível. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.